Olá pessoal, vamos falar hoje um assunto muito estranho para a maioria das pessoas hoje em dia, morte, vamos falar sobre morte, seguinte, eu me assusto com as pessoas hoje vendo Covid, as pessoas se impressionarem com as pessoas morrendo aos 87, 88, mais 90 anos, nossa, ele morreu de Covid, pessoal, claro que as pessoas querem viver ao máximo, gostaria que meu pai estivesse vivo ainda, viveu até os 74 anos, mas a gente tem que ser realista, a vida acaba, as pessoas estão achando que são imortais, e essa ideia desse vírus aí da China, me mostrou que tem um monte de gente que acha que é imortal mesmo, é uma coisa muito estranha, ué, mas a gente, então você está falando de morte, mas o combato, a gente vai chegar lá, vamos lá, quando a gente está falando, por exemplo, em alimentação, carne, hoje em dia o que o pessoal faz? Fala no supermercado, compra carne, né, e está embaladinha, você nem parece que aquilo foi um boi, ou que foi um porco, ou que foi um frango, né, você fica distante da morte, a maioria das pessoas não mora em áreas de risco, algumas pessoas moram, essas que moram em áreas de risco, estão vendo lá o corpo do colega descer, o colega, digo, do vizinho, que quase sempre é traficante, ou um traficante abatido pela polícia, um traficante abatido por outro traficante, o qual as pessoas, os moradores sempre tem que dizer que é a polícia, mas quase nunca é, vocês podem ver isso, né, é sempre traficante, porque não podem dizer que é o traficante, senão eles morrem, é, você que mais, você, bom, quando meu avô morreu com dois cheiros na cabeça nos anos 50, a família mesmo, deu banho no corpo, do corpo do meu avô, tratou tudo e tal, hoje não, hoje você liga para o sistema funerário que faz tudo, você não toca no morto, você não vê o morto, você não faz nada com o morto, a morte parece uma coisa distante, assim, que nunca vai acontecer e nós somos imortais. Olha, esse é o primeiro problema, porque toda história boa, ela tem que ter um fim, a novela vai ficar chata, tudo vai ficar chato, o objetivo do combato, tá, não é tornar você imortal, é fazer você viver a maior quantidade do tempo com a vida honrada, não é perder para qualquer imbecil e morrer por imbecilidade, que a coisa mais valiosa é a vida, e você também poder preparar e proteger a sua família do mesmo jeito. Então, a gente não está buscando a imortalidade, né? Como o operador Marco Aurélio fazia, memento mori, a gente tem que se lembrar que nós vamos morrer, e a ideia do Covid não é diferente, você, não, eu estou com 90 anos, eu prefiro ficar aqui em casa, parado, do que passear, ver minha família, ver meus netos e tudo, cara, isso não é uma ideia muito realista, né? Se você tem 70, tudo bem, se você tem 90, você ficar em casa, você vai acabar tendo depressão, o próprio Japão morreu mais gente, inclusive morria de mulheres, um mês de suicídio do que morreu de Covid o ano inteiro, né? As pessoas com tanto medo da doença, como se fossem virar mutantes e zumbi e tal, mas nós vamos morrer, pode ter certeza que no fim dessa história todo mundo acaba. Então, o que a gente tem que fazer é viver o melhor possível, deixar a melhor lembrança pra quem tá aí, não achar que vai ser imortal, isso é coisa de louco, de idiota, nós vamos morrer sim, mas vamos morrer com honra, nós vamos morrer sim, mas vamos morrer cumprindo nossos deveres, protegendo a família e tudo, não vamos ficar que nem covarde dentro de casa o tempo inteiro, tá? Claro que veja bem, existe o pacto social, não é pra você ficar passando a doença pra todo mundo, eu nunca ia dizer uma imagineira dessa, mas você também tem que viver preso dentro de casa, dentro de uma caverna, você não vive. Vamos para o meio termo, ok? E vamos entender também o seguinte, nós vamos morrer, vamos parar com essas ideias loucas que nós somos eternos e olha, puxa, a atriz tal morreu, ela tava com 87, morreu de covid, cara, com 87 anos você morre com qualquer coisa. Eu não sei se é 70, 73, a maioria do mundo morre com, a maioria das pessoas do mundo, a média de tempo de vida é 73, 74 anos. Me lembro, pesquisa aí no Google, você viveu mais do que isso, já tá no lucro, e um bom lucro, quem viveu mais de 80 tá num ótimo lucro, quem viveu mais de 90 num excelente lucro, né? Não põe a culpa no vírus não, o negócio de 0,04 micrômetros foi o que matou, não, o que matou pessoas de 90 anos é a velhice, é o fim, qualquer empurrão, qualquer tropeço, qualquer susto pode matar uma pessoa assim, tá? Puxa, mas ele estava tão bem, olha só, com 90 anos não é pra você estar tão bem, e mais de 100 anos, tem gente que são cadáveres, a maioria, são cadáveres ambulantes, não sabem o que estão fazendo, não pensam direito, não é uma máquina. Vamos aceitar a ideia da morte, tá, pessoal? Vamos aceitar a ideia da morte para poder viver bem. Vamos aceitar que a gente vai acabar com a nossa história, naturalmente que todo mundo tem um fim, pra poder preparar e ter a melhor história possível. O combate está aqui para ajudar vocês nisso, tá? A gente cumprir o melhor tempo de vida, a maior saúde possível, tá? Então, pessoal, esse foi o recado de hoje, um recado meio estranho, né? Para quem está acostumado com coisas assim, porque eu me assustei, vendo as pessoas, nossa, mas eu tinha 90 e tanto, estava tão bem até pegar o Covid, cara, pelo amor de Deus. Um abraço, pessoal, conto com vocês aí, no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, conto com vocês.